E se você está procurando um reclinável para colocar na sua casa e deixar ela linda e confortável aqui na Plenitude, entrega rápido e são seis endereços para você. O preço desse conjunto de 3 de 2 lugares? 3 de 2 lugares por R$ 3.360,00 em três vezes sem juros. Tem muito mais, fica aí.